Salve família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Família, eu gravo no vídeo agora há pouco, mas eu chorei, tá ligado? Porque alguns falam muito da vida de inspiração, de positividade Mas chega de volta, hoje eu vou lançar um voto diferenciado É um trefe diferenciado, gente Mas primeiro de tudo, curte, comenta, compartilha, inscreva no canal E pra finalizar de quebradinho, se você estiver de país descalço, mano Que eu sei, tá ligado? Já se inscreve no canal, eu vou motivar você agora, tá ligado? Porque eu gosto de motivar e sempre agradecer a Deus Se você tem um sonho, eu nunca desisto, apenas começa a acreditar Porque um dia, vai chegar o dia Nada pra Deus é impossível, quando eu, você, ou ele, ou ela tá lutando, tá acreditando Tá persistindo, sem precisar passar por cima de ninguém E bora pro react que foda Rapaziada, hoje eu vou lançar um musa muito foda que tá em alta Vou aplicar, PH e V, é base, vague, tá ligado? O nome da música é Balena Bora pro react que foda, a musa é curta e é um trefe consciente, tá ligado? Porque é três em um, né, mano? Você é louco Bora pro som Começando, hein, GR6 Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular E brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigainhas É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu, eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Com um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas é uma transa o tempo inteiro O fetiche de malandradinho Vida é esse com a mão no cabelo E o desfecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga, joga Joga, joga Todas elas são atrizes Elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Gostosa, bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia E quero saber Quero saber o que você esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Cê é louco Que música foda, mano Aqui a música é curta, mano 3 em 1 Olha o time, tá ligado? PH, vulgar, ficar e base Vague, tá ligado? Porque eu falei errado, mano Não importa, mano Sinceramente o vague tá crescendo Eu vou falar vague, tá ligado? Mas se for errado Me conhece nos comentários O vague tá crescendo muito no trap Todas as que ele lança O vulgar fica em alta Também o vulgar ficar, tá ligado? Diferenciado O ritmo dele de cantar Parece aquele trap, tá ligado? O vulgar é americano, mano Tá ligado? E o PH também tá crescendo bastante, mano Moleque que tá voando no funk, tá ligado? Ele precisava muito, tá ligado? Tipo, tá ligado? Eu vou voar sim, tá ligado? No funk Sem precisar passar por cima de ninguém Do tipo do Kevin Dalek, tá ligado? E do Wig, né, mano? E é isso aí, rapaziada Essa música foi aquele ritmo, tá ligado? Mais tranquilo Que ela vai ficar gostosa, tá ligado? Na baladinha As mulheres, tá ligado? De salto alto Cê é logo, mano Ficou muito foda A batida elevada Ficou diferenciada, mano Porque você vê a união do funk Do trap, né? Vou ficar big E o pegar, mano Ficou muito foda A batida elevada, mano Que música foda, mano Essa música na balada Mógui Entra na mente, tá ligado? Que vai você te postar Apaixonar pela calamina, tá ligado? E sinceramente Só que vai entender a música Já vai ouvir, tá ligado, rapaziada? E é isso aí, mano Se você curtiu Só se inscreva no canal Dive o sininho Compartilha E se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar o dia Nada pra Deus É impossível Quando você tá lutando Tá acreditando Tá persistindo Sem precisar passar por cima de ninguém Esse foi o react Do moleque mais foda de São Paulo Até a próxima Até aí Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô